E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Tactics Ogre, Game of Thrones em português. Seguinte galera, eu fiz esses pedacinhos aqui de jardins né, vamos terminar aqui os jardins e terminar essa parte do jogo inteira, provavelmente não é o final, tomara que eu esteja enganado. Eu fiz outro pedaço aqui dos jardins em off e não tinha nada da história, vamos continuar aqui do caminho normal, só pra gente fazer 100% aqui do lugar. Hold higher cups, vambora. Vem ser sem incapacitar ninguém, abriu uma porta secreta, abriu uma porta, GG. Vamos olhar aqui, vamos escoltar o campo de batalha. Se tiver o mesmo tipo de... Nossa, tem duas Hidras, eita porra, uma Hidra. Tá, seguinte, a Hidra é de que? A Hidra é de... Água, gelo, meu Deus do céu. Eu vou colocar uns personagens de eletricidade aqui, deixa o Canopus, tira a Sistina, vem o nosso Cornel, cadê o Cornel? As Hidras vão dar problema, né, então vamos botar Dragon's Lair, Dragon's Bane no Cornel. O Azeustan, eu acho que vou tirar você, meu nobre Azeustan. Tchau, vem o Golem. O Hoodloom volta a ter Golem's Bane, que é a habilidade... Ah, eu peguei nível 40 com Spellbook, olha só. Volta a ter Empower Golem. Ah, e eu descobri uma parada, galera. As magias draconianas são magias de... Como é que é o nome do lugar? São magias do... Do mapa. É... Palace of the Dead, mano. Eu teria que ir pra Palace of the Dead pra poder conseguir essas magias draconianas. Eu não tô com vontade, não, galera, sinceramente. Eu não tô com vontade de grindar em Palace of the Dead, não. Depois que eu terminar isso aqui, sendo muito sincero... Depois que eu terminar isso aqui, eu vou grindar em Palace of the Dead. Mas eu vou grindar em off e eu vou mostrar pra vocês apenas as lutas, beleza? Luta de boss, essas coisas. Eu não vou ficar grindando à toa, não. Vamos pegar uma habilidade com menos dano aqui. Slashing. Brushing. Vamos pegar Granite Fist, que é melhor. Guardian Lock, tira, bota... É... Brother, não sei o quê. Pronto. Vambora. Hold higher cups. Eu acho que eu não vou ter que subir lá, não. É como eu tava falando sobre Palace of the Dead. Lá tem 100 andares, né? Com um chefe. Então, basicamente, eu vou ter que grindar muito e mostrar só os mais importantes. Que seria o último boss. E é onde conseguir as magias draconianas. Vamos vir pra cá. Tem que abrir as portinhas durante a luta. Tem duas portinhas. Vamos andar em direção a elas pra gente conseguir abrir. Boa, Donald. O Donald é um personagem que eu nunca tiro, mano. Adoro ele. Ele parece o exorcista do filme exorcista. Quem assistiu o filme antigo vai estar ligado na aparência do personagem. Aham, dá pra silenciar alguém. Vou flechar esse maluco aqui. Toma, silenciado. Era uma menina. Tomou silenciado. Dragon's Bane. Beleza. Todo mundo que importa pegou Dragon's Bane. Eita, tomei tiro. Putz, eu podia ter pego o Lindy, né? Pra dar dano nos inimigos. Ah, não tem problema não. Vamos vir aqui. Nossa, golem. Nossa, golem do céu. O golem é muito forte, galera. Dragon's Cale. Eu podia ter pego a habilidade que arranca Dragon's Cale também. Esqueci. Ah, vem você aqui, Danny. Gelo ganha de... Ué. Colcatriz é de água. Zuado. Eu sei que ele fosse de vento. Vamos andar devagar aqui pra não se ferrar. Tem gulf. Cadê o... Ah, o cara não ativou a parada, não? Porra, tá de sacanagem, né? Vamos vir aqui, então. Não ganhou o buff que a gente precisa, não. Ah, esse aí ativou o Meditate. Ih, sim. Vamos lá. Vamos lá. Raios. Pronto. Vou correr pra cá com esse mago, pro Colcatriz não petrificar meu grupo. Esse bicho é... Tem impacto com o diabo, esse bicho aí. Vamos vir aqui. Pronto. Bate no bicho aqui. Pega o Dragon's Lair pra bater nos bichos depois. Hum... Só vim pra cá pro lado dele pra... Não deixar ele apanhar mais. Pronto, defendi. Ai, deu um tiro em mim. Dragon Scale. Tadinho do Canopus. Tá bom, vou apanhar aqui em geral. Granite Fist dá bastante dano. 200. 200 e pouco. Vai tomar. Ah, isso empurra. Se eu soubesse, eu teria jogado o cara lá pra fora. Do mapa. Tá, Danny. Você mata esse indivíduo aqui? Não. Um Ice Prison mata? Mata. Toma. Individual. O que Purify faz, mano? Até agora eu não descobri o que esse Purify faz no personagem. Vamos pegar crítico aqui com o nosso mago. Não tenho medo de Hydra não, meu bom. Vamos colocar o Petrify no Cocatriz ali. Acabou, não vai lutar. Pronto, sei lá. Já tiramos um do combate. Meditate. Vamos lá. Major Hill nível 2. Vai pegar em todo mundo aí? Não pode. Vamos botar um Hill nível 3 aqui. Pronto. GG. Vamos pegar um crítico aqui também com o velho. Pra gente poder bater depois. Que isso? Silenciou o cara. Mas acredito que Silence não vai ser problema não, galera. Vou vir aqui. Dá pra petrificar essa Hydra aqui também? 70%. Será que funciona? Ai. Funcionou. Petrificado. Beleza. Dois inimigos petrificados. Agora, não sei se a gente vai embora. Pra cá. Vamos dar um porradão nessa Hydra aqui. Ih, mano. Hydra é dragão ou é fera? Acho que Hydra não é dragão, galera. Acho que Hydra é Beast, né? Vamos vim cá pra cima. Um Canopus. 90. Dark Weight dá quanto? 190. Nossa, não dá dano, cara. Flaming Shot. 178. Aí é foda. 300. Vou dar Flaming Shot nessa Lauda aqui. Deu crítico, deu charme. Maravilha. Vamos vim pra cá. Vamos dar pedrado lá embaixo. Tome. Beleza. É tudo maguinho. Maguinho não dá dano, galera. Vamos bater aqui. Acho que é melhor ir pra mais perto do Golem. Vamos pra cá. Não vou atirar nela. Vamos bater naquele ali. Bartolomeu. Bartolomeu dele é com W. Será que é um gato? Bartolomeu. Miau. Ai, ai. Vamos aqui pegar a magia. Vou me curar. Boa. É o da Zarabatana. Desgraçada. Vamos pegar esse auto skill aqui. Auto skill é importante, galera. Vou dar cajadada aqui. Não. Saiu do Petrify. Desgraçada. Vamos abrir uma porta aqui com o nosso personagem aqui. Taca granito aqui. Toma. Pronto. Abrimos uma porta. A de lá de cima eu vou abrir com o canopo. Não dá pra acertar esse cara aqui em cima, não? Nossa, tem que tacar isso aqui nele. Que sacanagem, mano. Caramba. É, se bem que a lança de baixo pra cima não vai, né? Lança só vai normal aqui. Vamos lá. Vamos abrir isso aqui depois. Beleza. Abrimos uma porta. Abrimos as duas portas que o jogo pediu. Deixa eu ver aqui uma parada. Open a secret door. Eu não sei onde tem uma porta secreta, não, galera. Eu não sei como que eu acho uma porta secreta nesses mapas aqui. Será que é atrás de um vaso? Vai entender. Carta de lealdade não precisa. Vamos lá. Pera aí. Vamos proteger o Donalto aqui. Might Impact na Hidra. Boa. Buffa o Golem. Eu sinceramente não sei onde é que fica... Essa porta secreta, hein? Não tenho ideia. 300... Vai tomar, irmão. Não, é melhor acertar esse cara aqui. Pena que não gritou. Droga. Vou acertar o cara aqui em cima, mano. Nem que eu tenha que acertar o nosso Golem. É um preço a pagar. Ah, petrificou meu mago. Tá de sacanagem. You got to be shitting me. Ahn... Vamos descer aqui. O jogo tá de sacanagem com a gente. Vai tomar. Tem que matar uma Hidra. A gente tá em desvantagem porque eu pensei que a Hidra fosse dragão, mano. Sou um idiota, galera. O jogo tá de sacanagem com a gente. Não vou bater na Lauda, coitada. Bater naquele bicho ali. A Dark Knight ainda tá do nosso lado. Não tem o que bater nela. Vamos reviver o velho aqui. Essa batalha tá bem ok, né? Do ponto de vista da dificuldade. Será que eu consigo remover o debuff do cara que tá ali? Vai com... Pronto, removi. GG. Vamos vim cá pro canto e rezar pra não ser derrubado por ninguém. Quando eu digo rezar, é rezar mesmo, galera. Porque alguém pode simplesmente derrubar o velho. Só passar. Nossa, ainda bem que esse inimigo mirou no personagem errado. Tá, vamos lá. Caramba, mano. Aquele outro tomou tão pouco dano naquela Hidra. Ah, hidra é dragão sim, cara. Olha isso. Então eu não tinha dado dano na Hidra. Por um único motivo, é... Ela devia estar com o Dragon Scale ativado, né? Dragon Scale deve deixar ela imune a essas paradas. É que eu não tinha encontrado um bicho desse tipo ainda. É, dragão. Ela dropou o Worm Scale. Ai. Tá, vamos ver aqui se eu consigo curar bastante personagem. Aqui eu curo dois. Eu preciso curar os dois aqui. Queria curar o de cima ali também, mas não vai precisar não. Que habilidade é essa? Olha, Infinity. Cai pedra. Uma habilidade maneira. Não é ruim não. Meu Deus, não tá matando. O inimigo não tá morrendo. Tá bom, vamos lá. Como é que eu subo aqui, mano? Não tem como subir. Eu vou é vazado aqui. Esse bicho vai matar aquele Colcatrice ali. Vai vir na porrada. Matei aí, desgraçada. Ah, ele foi no Canopus, coitado. Tadinho do Canopus. Ele foi... Ué, idiota. Foi no Canopus e bateu no outro. Tadinho do Canopus e bateu no outro. Caralho, que bicho. Que bicho chato, hein? Tu vai morrer, galinha. Tu vai morrer, cocó. Já era. Ruination. Destrói tudo que toca. Ele morreu. Pronto. Eu acho que a gente não tá muito longe de chegar na boss fight lá, galera. O problema dessas lutas do Jardim Suspenso... É que elas têm aquele negócio de você ter que... Diminuir o número de personagens toda hora. Acredito que essa porta não vai dar lugar nenhum. Sinceramente. Ah, ela dá, ó. A porta é pra cá. The Beast has fangs. Cara, não. Eu vou vim direto pra cá, galera. Halcyon Days. Beleza. Ah, eu posso ter mais dois. Olha que legal. Tá, tem dois dragões aqui. Esse é um Archdragon, que é um dragão de luz. Olha que interessante. Talvez seja interessante capturar esses dragões depois, né? Se a gente puder voltar aqui, talvez eu capture um desses dragões aqui. Ou eu troco o elemento de um dragão meu, né? Então, terra é fraca contra vento, não é? Então, você fica. Você sai. Você fica. Fica. Vem aqui você. Sistina. Azeustan vem também. O que mais? Mais um healer que seria interessante, talvez? Vou tirar a habilidade desse cara aqui de volem. Colocar engulf. Ou eu coloco... Espera aí. Golf já tinha isso. Bell Strike. Ahn. Vou colocar a Jolene, né? A Jolene é a Maga de Vento. Ganha a Jolene. Canopus. Tirar o Lenar, que é o mago de... Como é que é o nome? De... Eletricidade. Colocar a healer. Cadê a irmã do Deni? Olivia. Pronto, cara. Vai ser assim. Azeustan, Sistina, Cornel... Vambora. Porradaria. Eu nunca tenho a oportunidade de usar a nossa ninja, a Sexy. Nunca precisa usar ela, nunca. Boa, Meditate, Moded Blessing. Vou subir aqui pra não ter problema com esses caras. Senão a gente vai ter problema. Ah lá, Dragon Scale. É isso aí que deixa eles... Eles fortes pra caramba, né? Acredito eu. Por isso que eu não consigo dar HK tão fácil no dragão com essa habilidade. Vamos lá, Sistina. A Sistina deve estar com a lança... E só acerta de... É, ela tá com a mesma lança. Nossa senhora, que forte que essa mulher é. Eu nunca troquei a classe da Sistina, galera. Personagem que vem e fica com a classe que ele vem. O amigo é assim. Pega o crítico aqui pra dar porrada depois. Boa. Os dois magos de cura tão... Tão louquinhos pra curar, hein? Nossa, tá fo... Olha isso, os magos, cara. Se eu não me engano, esses dragões têm uma proteção, não tem? Ah lá, o que ativou o Dragon Scale, eu tomou menos dano. Então eu vou bater nesse aqui. Lembrando que Trevas ganha de luz e vice-versa, né? Ele só não... Ele só não fica com o debuff de aversão, se eu não me engano. Aversão a... A um ao outro... Acredito que não aconteça. Pronto. Vocês não conseguem ouvir, mano. Na hora que eu dei um tiro no dragão, soltou fogos aqui, mano. Por causa da porra do jogo do Brasil. Bora. Bora, dragoada. Eu não consigo tirar o Dragon Scale. Eu consigo dar Paralytic Wave aqui. Vou jogar nos dois aqui. Vamos ver. Ah, pegou no dragão. Menos mal. É bom trazer uns magos assim, né? Agora sim. Vamos lá. O Dragon's Bane ativou. Eu não consigo acertar ele ali. Acredito eu. Consigo. Olha o range. Toma. Próximo turno eu vou te matar, irmão. Acho que eu vou ajudar aqui no dano. Vamos lá. Fresh Wind. Pronto. Pronto. Enfiba. Vai tomar mais dano. Aí o nosso mago das trevas pode arregaçar o dragão aqui. O da Pressure Wind aqui também. Pronto. Acertou os dois. GG. Nunca foi tão fácil, galera. Ah, filha da puta, bloqueou. O cara deu pin. Deu parry no meu ataque. Nunca foi tão fácil descobrir quem a gente vai matar aqui, né? Olha, mano. Concentrei. Esse cara tá doido. Esse aqui tá de pinto duro, esse mago aqui. Vamos pra cá. 600 de dano. Pau. Toma. Ah, ele ficou com a aversão a trevas. Eu tava errado, então. Vem aqui, Jolene. Jolene, você tem o tornado. Nossa, olha o dano que eu vou dar, galera. Em todo mundo. Nossa Senhora. Que personagem forte da porra. Jolene é muito bacana de ter no grupo, mano. O Azelstam é fraco contra o dragão. Quer dizer... Não é que ele é fraco contra o dragão, né? Ele é fraco contra o dragão. Tomar um tiro na água. Vai deixar de ser trouxa. Canopus. Eu acho que é melhor a gente ficar aqui. Prendendo a passagem desse dragão aqui, mano. Steal, air. Meditate. Dá pra dar um ataque muito forte ali em cima dos inimigos com a Cistina. Quer ver? Gaia Tempest. Nossa, a Cistina é forte pra porra, mano. Tá, vamos lá. Ruination. Eu preciso acertar esse dragão aqui. Será que eu consigo acertar ele por aqui? Consigo. Vamos usar Dragon Slayer. Será que eu vou dar muito dano no desgraçado? 700. Não vai morrer, mas... Podia gritar, né, jogo? Ô, sacanagem. Ele deu Divine Breath, né, gente? Se a gente gritasse, ele morria. Boa. É, o dragão deles dá pouco dano. A gente tá safe. Será que eu consigo curar... E matar os inimigos ainda assim? Vou curar mesmo assim, mano. Acho que eu consigo curar o dragão e os aliados e matar o dragão. Uma porradona, né? Ah, silenciou a Cistina, desgraçado. Ah, mas ela não usa magia, né? Ela usa só skill. Ela usa finisher, então não vai ter problema. Caramba, não matou o dragão, velho. Tem que matar ele com o velho Donalto aqui. Pô, o velho Donalto não mata também. Gente, caralho Donalto. Vamos pegar aqui a MP, então. Ministério Público. Nossa, cara. Se eu estivesse na beirada, eu... Tinha uma chancezinha de cair, né? King of... Ai, cara. Vou ter que matar esse merda aqui. Esse dragãozinho. Ou eu mato esse cara aqui? É melhor finalizar o dragãozinho que tá aqui, né? Alguém aqui dá uma porrada nele com o livro. Dá uma livrada nele. E eu pego o bônus de magia do outro lado depois. Aí eu snipe os caras por aqui. Vai ser o snipe dos inimigos. Alguém aqui. Munch's Strike em você ou em você? Icy Prison e você vai matar. Esse eu tô na esquina. Otário. Vou ter que pegar esse buff aqui. Embora eu corra risco de cair com a Jolene. Eu corro um risco fodido de cair, galera. Vamos sugar o MP da desgraçada aqui. Pronto. Sugamos tudo o MP. Beleza. Puts. Mas a gente gasta, né? Então não adiantou. Tem que ter sugado o MP de alguém mágico. Ruination. Cara, vamos dar Sight Wind, vai. Não critou, mas toma aí, otário. E vamos pegar o loot aqui. Boa. Eu não sei se eu consigo matar este inimigo aqui. Acho que eu consigo dar um... Pronto. Matei. Reduzindo a armadura dela, a gente consegue dar um dano alto para este personagem aqui. Vamos correr para cá. O dragão vai bater em nós? Não, vai bater na Hylia. Filha da mãe. Deu Divine Breath na gente. Tá bom. Vou vir aqui. Vamos comer seu rabo, então, dragão. Eu sou um dragão. Vem, vem me bater. Vem. Plow. R$15,00, seu otário. Tenha seu rabo com medo aí, ó. Tu não gosta? Tu não gosta? Tu não gosta? Quintão, mas quinhentão mata, não mata? Com o Ranging Gale? Vai matar, vai dar um carro. Aê, morreu. Ranging Gale é uma habilidade super bacana que esse pirata tem. Nossa Senhora. Ganhamos item bom aqui, hein? Vamos vir aqui com o nosso matador de dragões. Matador de sua mãe. Brincadeira, galera. Brincadeira. Fecha o vídeo não, galera. Vamos vir aqui. Danny. Danny, é para critar, Danny. Tá ligado? O critão, Danny, é aquele que mata. Pum! Aê. Matamos o dragão. Luiz Amel não ficará contente. Ahn. Luiz Amel vai se lembrar disso. 400. 600. Vai tomar. Nossa Senhora, Jolini. Esses magos são maravilhosos, mano. O mago no late game é uma delícia. Toma. Morreu. O que é que essa carta da MP? Essa carta da Vitória eu vou pegar. Essas cartinhas são boas, mano. Toma. Ataca aí, cuzão. Se me atacar, eu vou atacar. Vamos vir aqui. Eu consigo bater nesse merda. Consigo dar ruination. Não, ruination vai pegar no da frente. Vamos bater no de trás, vai. Pum. Toma. Eu acho que consegue fugir de mim. Do you think you can run from me, motherfucker? Do you think you can run from me? Vamos vir aqui bater nesse cara aqui. Ou ele tem... Ele retorna. Ah, ele deu o parry. É um filho da mãe, cara. Ai, pirata Azelstan. Dá um tirão aqui. Pronto. Matou já um já. Vamos pegar a carta de MP aqui. A carta de Ministério Público. Nossa, mas o cara gostou de bater no meu Dragon Slayer, né? No meu Dragon. Vou curar a Sistina que tá... Tá em perigo. O Dragon tá ok. Deixa eu curar ele, não. Vai tomar ruination. Vai tomar outra magia na cara aqui. Um pá. Pronto. Tomou. Se fudeu. Tem essa, mas não. Tomou magia na cara. Se ferrou. Acho que eu consigo finalizar ela com magia aqui também. Pronto. 600. Acabou. Vamos lá, canopos. Ahn... Mantis Strike. Vai tomar. Toma. Toma. Faz alguma coisa aí agora, otário. Bateu no padre. Vou te matar com a nossa... A nossa... Virgem Vestal. Wrathful Strike. Morreu, cuzão. Ó. Poder da castidade aí, seu otário. Abriu a porta ali, ó. Continuar reto. Eu poderia fazer o caminho inverso? Poderia. Só que tem um problema. É... É uma opção. É opcional o caminho inverso. Então é melhor a gente ir reto, porque eu sei que reto a gente vai dar na história. Os outros é tipo cortar caminho e tudo bem. É melhor a gente só ir reto. Deve ter mais três ou dois ou três mapas aqui, tipo... Isso aqui e mais dois, tá ligado? Vamos lá. Beleza? Só pode ter oito personagens. Olha essa merda. Ah, cadê? Nossa senhora, velho! Basilisco. Que isso, cara? Cheio de bicho, cara. Evil Eye Petrifica Geral. Meu dia do céu. Caralho. Tá bom, vamos lá. Tá ruim o negócio aqui. Vamos lá. Beast Slayer. Beast. Bane. Imune a Petrify. Resiste a Petrify. Bom, caralho. Todo mundo vai ter que ir com resiste e petrify? Será, galera? Será, mano? Vamos tirar a cura do Denim Lorde. Vamos colocar geral com resiste e petrify. Pelo menos a linha de frente. Os de trás eu não sei se precisa, não. Então, vamos lá. Azeustão. Nossa piratinha. Que veio de Speed. Eu vou tirar Speed Star, vai. Caramba, mano. Canopinho. Canopinho é tipo xaropinho, né? Vou tirar Ruapango. Vou colocar resiste e petrify. Acho que tá bom, mano. E um healer, no caso, o Donald. Resiste e petrify. Pronto. E tem que tirar um personagem. Que droga. Sai de olhinho, vai. Pronto. Vambora. Olha quanto basilisco, cara. Tem quatro basiliscos. Aí é foda. Um, dois, cinco. Meu Deus do céu. Tudo bem que eles são a maior ameaça que tem aqui, né? Eles sendo a maior ameaça, a gente tá meio que a salva. O bicho já vem nervoso, ó. Tum, tum, tum. Parece o FBI batendo na porta da gente. Tem que sair daqui, mano. Vamos vir pra cá. Tá na beirola, a gente morre. Concentration. Vou pegar isso aqui. MP. Tá, Donald vem pro meio aqui. Tem que fazer aqui, não. Ficar na beirada com os personagens é... Morrer. Vou vir pra cá. Não consigo petrificar quem tá longe. Acho que eu vou bater, mano. Se eu petrificar os bichos, eles não morrem. É melhor eu causar dano neles pra ficar fácil de matar. Boa. Two strike. Vamos pegar um buff aqui. Ah, não. Não. Vai tomar. Aí, silenciamos. Vou defender uma pedrada. Eu não sei se o Basilisk usa magia, né? Acho que não usa. É tudo skill, então não faz diferença silenciar. Mas... Pera aí. Bater nela é bom. Se a gente conseguir matar um Basilisco antes dele chegar na gente, tamo safe. Bater nessa palmilha aqui, vai. Não gosto de pouco. Palmeira, no caso. Tá, vamos vir pra cá, pra cima. Cara! Eu posso pegar aquele buff de magia aqui, ó. Mas é uma... Ai, é uma burrice fazer isso, galera. Acho que eu vou fazer... Não, vamos vir pra cá. Fiquei pensando agora se vale a pena pegar. É um ataque dos Basiliskos. Olha que nojento, galera. Eles vêm voando. Pum! É o inimigo mais chato do jogo, os voadores. Meu Deus do céu. Pinser. Caralho, mano. Vamos curar o cara aqui. Vamos bater. Bate ali. O problema de curar, sabe qual que é? Se você cura o inimigo, o personagem inimigo demora mais a morrer. Daí o inimigo farma MP e mata você. Então o problema é de curar alguns inimigos do jogo. Dá pra usar Major Hill aqui embaixo e curar os dois. E os inimigos estão com a vida cheia, então... Não tem problema não. Tenen, meu camarada. Eu não quero equipar a tena esses bichos aqui. E farmar o MPD, ó. Já tá com 46 MPD isso aqui, ó. Vou bater, mano. Tem escolha não, galera. Cara, eu não consigo bater agora que eu tô vendo, galera. Eu não consigo bater. Ele me cercou, ô bicho. Filho de uma égua, cara. Olha aí, olha isso. Eu vou sair daqui. Não vou ficar acertado aqui, não. Não vou ficar aqui, não. No próximo turno eu ativo a habilidade de bater. Aí eu acerto esse inimigo aqui. Eu vou ter que petrificar alguém. Se não, eu não vou conseguir fazer muita coisa, não. Ou eu uso paralisia? Qual que será que é o melhor aqui? Petrificar ou paralisia? Petrificar é melhor, né? Quanto mais eu puder petrificar, melhor. Porrada da 300. Vou dar porrada, mano. Acho que o pirata aguenta mais porrada, porque... Tem chance de triggar a defesa dele, né? Cara, os três vão atacar a gente ali. Vamos fazer o seguinte. Eu tô prevendo já. Esses três bichos já atacando a gente aqui. Vamos topar o nosso personagem ali. Pronto. O Cornel tá com a vida cheia. GG, mano. Ó. Nossa senhora. Ah, empurrou. Petrificou uma já. Cacete. Ó, fugiu. Meu Deus. Petrificou dois. E eu tô com o Petrify resist, hein? Vamos limpar o Petrify dos personagens. A gente salva eles. Vamos lá. Easy. Ainda bem que eu usei, hein? Ainda bem que eu coloquei as passivas de Petrify. E tá fudido aqui. Acho que eu vou usar a habilidade aqui de abrir um rombo na armadura dele. Fica mais fácil de matar. Pronto. Deixa ele aberto. Um breach. Um breach. Quintão de dano não vale a pena. Vamos usar aqui o... Vamos usar um Ruination nele. Porra, mas tá de sacanagem, né, jogo? Pera aí. Eu vou ter que usar o Beast Slayer mesmo? Não precisaria usar, mano. Mas vamos lá. Tive que bater no Maguinho ali, mano. Sacanagem. Senão, tu não finaliza o inimigo. Vamos dar dano lá em cima. Negócio é assim. Dar dano o máximo de inimigos possíveis. Ahn... Magic? Não, não vou pegar a carta de Magic, não. Vamos pra cá. Se esse cara petrificar... Ah, mano. Ele petrificou mais um. Desgraçado. Vamos lá. Easy. Tira o Denny. Filho da mãe, cara. Ficar petrificando a gente toda hora. Matar esse cara aqui, né? Jessica. Jessica com o K. Não, não. Não, não. Toda hora. Toda hora, Petrobrief, cara. Caralho. Que merda, cara. Beleza. Father's Blessing. Eu quero curar o Donalto, mas eu vou me curar, galera. Eu consigo tirar o cara. Vai ter que ser assim a luta, galera. Tira um, aí vem outro. Eu tô na beirada aqui com ela, mas é... Tomara que eu não morra. Tô rezando pra não morrer. Boa. Mother's Blessing. Eu acho que eu consigo curar todo mundo. Um Major Heal. Beleza. Tamo vivo. Depois eu tiro esse cara do Petrify, mano. Não é possível. Vai ser assim essa luta, galera. Tem muito o que fazer aqui, não. Ou eu posso vir pra cá e fazer alguma coisa. Na real, peraí. Vamos vir aqui. Vamos curar o Donalto. Com a Sistina. Deixar ele topado pros carinhas de lá de cima no Sniper, hein, gente? Perfeito. Beast Slayer Trigor. Vamos lá. Será que eu consigo matar um bicho? 1.300. 1.900. 2.000. 1.000. Nossa, vai dar muito dano. Toma, desgraçado. Vai petrificar quem agora? A puta bateu na mulher. Tá, vamos vir aqui. Vamos dar um range. Gale nele. Não dá. Droga. Mas tomou um critico. Tomou um critão na boca. Põe da puta. Não, cara. Ah, mano. Não. 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 Meu boldonauto, cara. Que pariu. Peraí, deixa eu pensar. Como é que eu faço aqui? Não, vou ter que voltar com o Donalto. Não adianta. Pariu, mano. Jogo troll. Jogo troll. Vamos tirar o cara do petrify, então, mano. Que pariu. Vamos tirar ele do petrify. Vamos curar a personagem aqui. Depois a gente cura o Donalto. Que luta ruim, hein, galera. Vamos ver quem a gente pode petrificar aqui nessa merda. Pronto, tá petrificado. Já era. Vai fazer mais porra nenhuma com a gente. Dá de sacanagem com essa luta, mano. Quem é que tem a ideia de desenvolver uma luta... Uma luta assim, difícil pra porra. Cheio de bicho. Cheio de coisa pra gente fazer. Não faz sentido. Toma. Gaia Tempest vai tomar no cu. Pronto. Não dei dano no petrificado. Não tava petrificado, né? Mas... Posso ir aqui embaixo. Parter nesse cara aqui. Pronto. Matei um coca-truz aí, filho. Tá morto aí, ó. Matei uma galinha. Back-ataque. Não! Toda hora que eles dão dano na gente, eu acho que eu vou cair, cara. Toda hora eu acho que o boneco vai cair. Mantis. Quem eu dou mais dano aqui? Acho que eu dou mais dano nesse cara aqui. Vai, toma. Acromou dano nem arrombado. Cara, tá todo mundo vivo, mano. Round Tom. Isso é bom pra fazer item, né? Tá, vamos ter que curar o desgraçado do velho. Se você é idoso e vê meus vídeos, eu peço perdão por eu dizer desgraçado do velho, essas coisas. Nada pessoal. Até porque... Falar essas coisas é preconceito e preconceito é coisa de criminoso e crime é coisa de carioca. Peço desculpa, galera. Um monte de strike e matou ele. Vamos vir aqui. Major heal. Aí, vai curar geral. Olha que delícia. Eu não vou nem tirar a mulher do Petrify agora. Daqui a pouco eu tiro ela. Tá, seguinte. Tá dando lá em cima. Eu acredito que o Dragun consiga tirar alguém do... Consiga matar esse bicho aqui. Ah, acerto o Donalto, cuzão. Aê, o Petrify saiu da gente. Major heal. Bate aqui em cima. Ah... Acho que ela vai morrer. O Raging Gale. Caralho, ficou com 100 de vida, mano. Eu não acredito. Não. Ah, puta. Menos mal. Eles não estão usando o Petrify, né? Petrify seria um problema maior. Ah, otário. Pronto, matamos. Caralho. Galera, eu nunca tive tanto problema com o bicho quanto eu tô tendo com essas galinhas aqui. E esse bicho é forte, hein? É bom ter um basilisco no grupo. Ah... Vou curar o mago, velho. Só pro maguinho. Vou pegar isso aqui com o velho, mas é arriscado. Eu não deveria estar fazendo isso não, galera. Pegando esses... Esse loot aqui na beirada. Capaz de eu morrer. O mesmo vale pro... Pra Sistina. Eu não deveria estar vindo aqui e pegar coisas na beirada. Como eu vou fazer aqui. Acho que eu não vou nem fazer, mano. Tão arriscado que é. Tão arriscado que é. Eu não queria me acertar com o Pressure Indie. Acho que eu não vou nem usar. Vou curar o nosso Donald ali. Tomara que ele não caia no buraco. Nossa, que... Caralho. Toda hora que eu vejo ele... Esse cara usar essas habilidades, eu falo. Ele vai derrubar o velho. Toda hora eu penso isso, mano. Vamos vir aqui, mano. Matar esse basilisco aqui. Toma. Toma um tirão, otário. Não, não bate no velho não, mano. Ai, mano. Toda hora eu acho que o velho vai cair. Toda hora eu acho que o idoso vai cair, mano. Tudo bem que idoso... Que idoso é covarde, mas... A gente não pode desejar o mal deles. Matei eu. Eu matei o velho. Tá, menos mal. O velho morto ali no chão não cai, né? Se você tá morto, você não... Você não pode ser derrubado do penhaço. Ninguém vai bater em você. Então tudo bem. Menos mal, né? Vamos vir aqui. Ai, caralho. Basiliscozinho, você tá enchendo o saco, né? Basiliscozinho foi engraçado. Toma. Breach. Esses cavaleiros são ignorantes, né? Eles ficam se bufando e ficam parados no caminho. É tipo um pedágio. Chato pra caralho, mano. Ah, tem que tacar magia nele, mas eu quero matar o Basilisco. E aí? Ah, vai tomar no... Tomou Stumble. Tá, mãe, cara. Ah, não posso descer. Olha só, mano. Que escrotidão. Vai tomar magia na cara, filha da puta. Vou atacar você, ó. O nome dele é Robin. Por isso que ele tá ali em cima olhando a gente igual o Batman. Cara, eu vou atacar você. Eu vou atacar o Robin. Não dá pra atacar o Robin, não, mano. Vou ter que atacar a galinha aqui. Raining blows. Raining blow vai dar pouco dano. Rathful Stripe vai dar pouco dano. Vou dar Raining blow, vai. Ah, não deu pouco dano, não. Deu um dano razoável. Aí ele foi lá pra cima. Ah, como é que é nojento? Petrificou o outro cara, meu. É pura nojeira esses inimigos aí. Eu achava que o cara que criou, ele tinha ódio. Mas eu acho que ele tava de sacanagem mesmo. Pronto. Toma, tá? Pronto. Acabou, mano. Que isso, cara? Que combate fodido, galera. Nossa Senhora, cara. Morreu todo mundo. Até o Donalto morreu, mas o Donalto não... Não tá mal, não. Tá tranquilo. Ó, tornado. Tudo que a gente não queria, a gente pegou. Não abrimos porta secreta. Que se foda também. Vambora. Vamos direto. Já tá ruim. Só vamos. Olha lá. Sharp and Cold and Star. Isso aqui é o final? Peraí. Isso aqui é tudo coisa da do príncipe. Isso aqui é tudo os jardins que a rainha fez pra... Pra chorar a morte do filho dela. Foi o lugar onde a mãe da Katia foi expulsa do lugar, né? Na historinha do jogo. O jardim em suspense. Na cinema... Nossa, tá cheio de morto-vivo, cara. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Tá, tem dragão, tem morto-vivo. Esse jogo é interessante, né? Vamos lá. Cadê? Vamos colocar aqui. Vamos tirar essa merda aqui. Vamos colocar santuário. Pros morto-vivo não entrar. Vamos ter que trocar tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Você fica. Sistina. Eu acho que é melhor sair. Quem a gente coloca no lugar da Sistina? O Lindy, o nosso atirador. Ou o Robirin, o nosso spawn. Vamos botar o Robirin pra ele bater? Vai ter muito inimigo e vai dar porrada na gente. O Robirin consegue counterar essa... Não, cadê? Nosso Beast Slayer fica. Cornel. Bota ele como Dragon Slayer agora. Olha essas merda, mano. Tem que ficar trocando. Pinser ataque não é uma boa, porque ele fica atacando... Ele pode matar os nossos amiguinhos. Então não é bom. Vamos partir a aura. Vai ajudar melhor. Robirin, Azeustan, tira isso aqui. No Azeustan eu vou colocar Pinser. Pronto. Ele me ajudar. Azeustan, Danny. Robirin tem o que aqui? Cura. Cura. Não sei se é uma boa. Vou tirar a cura dele. Vou colocar... Isso aqui pode... Vai slow em geral. Reduz o dano geral. Pronto. Aumenta o dano do aliado. Reduz o dano do aliado. Do inimigo. Reduz a defesa do inimigo. Aumenta a defesa do aliado. Essas skills são muito boas pra... Matar todo mundo. Cadê? Quem mais eu tenho que tirar alguma passiva aqui? Ah, o Danny. Vamos tirar dele isso aqui. Vamos colocar a do Lorde, que é de curar. Isso que é passiva boa. Passiva de curar. Acho que o Canopus não precisa de defesa contra... Vaforada de não sei o que. Vem aqui o Huapango. Dá pra colocar mais um idiota no grupo, né? Vamos colocar a Aricele, né? Coitada, ela não tem culpa de ficar de fora das lutas. Aqui não... Não tinha espaço pra ela, coitada. Se vocês forem lendo a história de cada mapa, galera... É quando vocês vão subindo os jardins... Vocês podem ver a história do trajetório que a rainha fez depois que o filho dela morreu. A esposa do rei... Darlua, se não me engano. Sei lá. A... A mulher que expulsou a mãe da... Da Katia do castelo. Ah, eu tenho medo de morrer. Mas vamos lá, vai. Foda-se. Se o Rabinim morrer, a culpa é dele. Não é minha não. Ele é cego. Eu mandei ele pra um lado, ele vai pro outro. A culpa é dele. Vamos embora, mano. Vamos atravessar os confins do inferno. Eu devia ficar parado aqui, esperando eles virem atrás de mim, galera. Não devia ir pra cima de nenhum filho da puta, não. Mas tá bom. Edita. Medita. Meteor Strike. Vai acertar todo mundo? Olha. Vou acertar os dois dragões ali. Ah, vamos vir aqui. Se eu for derrubado, a culpa é do Canopus, que ele sabe voar. Como que o Canopus é um personagem que cai do cenário se ele tem asa? Vocês já se perguntaram isso? Personagem cair do cenário com asa? Não faz sentido, né? Só em jogo de RPG, mesmo. Canopus não deveria cair do cenário, não. Ele deveria ficar agarrado na beiradinha. Ah, ah, ah. Ah. Fica parado aqui. Vamos lá, Robirinho Prevenção Agora a gente sobe o máximo que dá aqui Ah, não Vai tomar Nossa, mano O dragão joga basquete Vocês viram o ângulo da jogada ali? A pedrada dele Por cima, tá ligado? O jogo tá piorando Cada vez mais os cenários que a gente vai, né? Tá aqui com o velho Mano, é muito arriscado cair, galera É tipo muito, muito, muito arriscado De verdade Eu não sei porque eu tô vindo por aqui, não Vamos petrificar esse bicho aqui Pra ele não fazer porra nenhuma com a gente Pronto Não faz nada com a gente não Fica aí, otário Que boa na sua aí Se eu for ali pra cima É capaz de eu morrer, inclusive Vamos pegar esse buff de ataque Eu tô com medo de me movimentar aqui, mano Ó os inimigos lá em cima Se eu for lá pra cima Eu morro Bate Bate no espadachim cego Sabe o que eu acho engraçado? A classe do Robirin Combina perfeitamente com o personagem dele Por um único motivo Ele é cego Esse prevenção dele Preempt Faz sentido Porque ele é cego Então ele precisa Esperar alguém se mexer Pra atacar Então faz todo sentido Que ele seja cego E tenha uma habilidade assim Deixa eu pegar o buff aqui Tomara que eu não seja morto aqui Pelo amor de Deus, mano Ah, não, não Beleza, tô vivo Cada vez que eu inimigo Usa uma habilidade Eu falo Morri Porque eu tô na beirada do mapa Ah lá Me empurrou Olha isso, galera Se eu tivesse na beiradinha Eu morria Ah, Aricele Tá de sacanagem Tá, vamos lá Vamos lá, piratinha Piratinha, piratinha Pronto Nossa senhora Pensei que alguém fosse cair do mapa Tá bom Vamos curar a Aricele aqui Com a curinha aqui Tá topado E é só a gente subir aqui, galera Todo mundo Vai tomar Ainda bem que você não deu charme No Canopus, né Senão eu ia chorar muito De raiva Ah, que pariu Por que, mano? O que que Vai Atira nos meus amiguinhos Filha da puta Tá bom Vamos lá Esqueletinho Nossa, ele tem Mighty Impact Pacete Metade da vida do Canopus Metade da vida do Pardal Ah, como é que eu curo o Canopus, velho? Deixa eu ver aqui Aqui embaixo eu não vou conseguir curar o Canopus Aqui embaixo eu não vou conseguir curar ele nem De jeito nenhum Só se ele estivesse perto Aí eu curava ele Vamos matar o Fantasminha Pronto Matamos o Fantasminha Porque curar o Canopus não dá Ah, não Saiu do Petrify O que que vocês vão fazer? Não Ai, deu um Miss Caramba, cara Meu Deus do céu Esse False Strike A gente não pode ter Esse Debuff Se a gente tiver False Strike A gente erra os ataques Pronto Tirei dele Meu Deus do céu, cara Uma hora a gente vai cair, cara Uma hora a gente vai cair no abismo da morte 375 550 Morreu Desgraçado Caramba Menos um dragão É morto vivo Não Eu tô sem exorcismo Tá, beleza Não tem problema Eu tô sem exorcismo Mas não tem problema, não Dá pra fazer isso aqui Toma Eu acho que eu consigo vir aqui Dar um Debuff em geral, mano Vamos ver Ou eu curo Ou eu dou Na verdade Vou buffar todo mundo com dano É melhor buffar geral com dano Do que curar Do que dar um Debuff em todo mundo Claro Soz Keep Douco O experiences very Um Engalan o El 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 Cara, tô numa séria dúvida mortal Quem eu acerto aqui? Ah, peraí, vamos lá Quem eu consigo acertar daqui? Ah, eu consigo mirar lá em cima Beleza Vamos lá, tremendo shot Vamos ver quem a gente acerta E então? Droga, eu dei um buff pra ele ainda Vamos lá, dragão O que você vai fazer? Vai matar o Canopus Matou o Canopus, mano Que pariu O que esse aí vai fazer? Ah, que pariu 400 de dano é muito nojento, cara É ignorante Dá pra ressaltar o Canopus? Impossível Tá muito longe Impossível Vamos ir pra cá Beleza, agora o mago tá silenciado Aê, pegou charme no Fantasma Minha Vai ajudar a gente agora Tá batendo nos outros Mano, é uma luta pior do que a outra, galera Malditos mortos vivos Esse dragão aqui não Vou petrificar esse dragão aqui, mano O nosso Nosso personagem dragão não ataca, porra Tem dia, vai dia O cara não ataca Toma Esse realmente morreu Não é morto-vivo, não E aí O cara não ataca Não é morto-vivo O cara não ataca Tô com medo de vir pra cá e morrer, cara Vamos vir pra cá normal, então Vamos curar Putz, não Vamos voltar, droga, Donalto Volta, volta, volta Eu tenho que tirar o debuff dele, pô Demore Ele tá com o debuff de Silence Então, to the sound of silence Easy Pronto, tira dele Não é impossível fazer luta de morto-vivo sem o Ressurrect Sem o Exorcismo, galera O difícil é você O difícil é você, como é que se diz? Matar todos os bichos e E não ter dificuldade em Em conseguir ficar matando ele toda hora Beleza Dragon's Lair Hmm, exorcizar o dragão não vai rolar Oh, exorcizado Pronto, acabou Pelo menos os dragões são um problema, né Então exorcizá-los é melhor do que deixar vivo por aí Tô batendo o bicho petrificado, mano Uma hora ele morre Pronto Pronto Seguinte, cara Cura o Cornel Vou derrubar o esqueleto aqui Vai cair Pronto, acabou Tem que curar mais porra nenhuma aqui Vamos vir aqui pegar o buff Ainda bem que a gente tem o roberinho pra empurrar as pessoas Do cenário Não que empurrar as pessoas seja legal, tá, galera Mas empurrar o inimigo no cenário É melhor do que ter que lidar com ele Nossa senhora Eu tô apanhando forte pra esse inimigo aqui Vamos vir aqui Pronto Deixa eu curar meus aliados Na moral Deixa eu ver Você é morto-vivo ou é dragão? É morto-vivo Você é esqueleto Cara Vou curar meus aliados, na moral Vou tacar uma curinha aqui Pronto Pronto, aí sim, hein, Donaldo Não, não Caralho Por que que você é assim? Filho da mãe Vamos matar ele Meu Deus do céu Engraçado Não De novo É muito dano Tá, vamos lá Nossa, não morre, cara O bicho é imortal Imortal O bicho é o Wolverine imortal, cara Tá, a gente tem que matar esse dragão, mano A qualquer custo Vou dar dano aos meus amigos E foda-se Pronto, mata esse dragão de uma vez Agora o Danny tem que vir aqui Bater nesse esqueleto nojento aqui Até que morreu Que isso, cara? Muito dano tem que dar Vamos vir aqui com o Robirine Robirine martel Cento e pouco Cento e pouco Hum, ele tá com Ele tá com o buff ativado Não tá? Vamos dar um Debuff 50% Esse jogo tá sacanagem, mano Ele tá com aquele buff dele ativado O Dragon Scale A gente tem que ressar O nosso Canopus ali Caralho, o dragão não deixou andar, cara Como que eu vou ressar o Canopus, dragão? Dragão Me deixa andar Que isso, cara? O Canopus vai morrer O Canopus vai morrer O Canopus vai morrer, mano Como é que eu vou até lá? Vou ter que bater nesse bicho aqui, hein, galera Nossa, não dá dano Morri Não, não é possível Dragon Scale de novo Caralho, mano Quem é que consegue atravessar tudo e ressar o Canopus? Deixa eu pensar aqui Quem é que será que consegue até lá e ressar o nosso Canopus? Tem muito o que fazer aqui, né? Vou dar dano lá em cima, mano Não tem problema, não O que é isso, cara? Eu não consigo ressar ninguém Eu não consigo ressar ninguém Eu não consigo passar Não tem passagem Não tem como andar Vamos matar esse dragão Esse fantasminho nojento aqui, mano Caramba, cara Aos poucos a gente vai conseguindo Beleza, levantou um O Dragon Scale tá ativado de novo Eu tô com muita raiva desse dragão, velho Filho da puta Quase que ele me matou Vamos vim cá pro canto Ele vai focar o Canopus Provavelmente Ou o nosso pirata Ou o Canopus Ah, o Canopus defendeu Não acredito, mano Tá dando tudo certo Boa, Major Hill Será que a gente mata eles Antes do dragão de lá de baixo Vou ressuscitar Veremos 250 Slumber Shot aqui 220 Matou o dragão Pronto Cara Ah, não acredito nisso Vamos lá Cura o desgraçado Tá quase morrendo Aê, galera Conseguimos Pronto Acabou Nossa senhora, cara O difícil não foi a falta do Resurrect O difícil foi o fato de que a luta era realmente difícil Cacete O cenário é uma merda Tá ficando cada vez pior a subida desse lugar aqui Aê Acho que aqui é o penúltimo Esse é o penúltimo Ivory Stair Acho que é o penúltimo, galera Ah, vamos colocar um negócio de ressar aqui no velho Cara, esse é o penúltimo Provavelmente Vamos pegar isso aqui que é importante Cadê? Halloween, não sei o que Esse aqui é o penúltimo Ali eu sei que é o final Porque parece não ter Portas, né Se você olhar aqui Não tem nenhuma porta Vambora Vamos terminar logo nesse vídeo aqui Beleza Vamos ver o que a gente vai ter pra enfrentar Nossa senhora, galera Ah, só tem cavaleiro Só tem cavaleiro Só tem cavaleiro Tá, vamos lá Precisamos de dano em área, né Precisamos de dano em área Vou colocar Cara, vou tirar o Robininho Sai, Robininho Vem a Vem a Sistina Esses personagens dão bastante dano em área Cornel sai Não vai ter fera Vem a Sherry Que é dano em área também Vem o Diavold Que é dano trevas Acho que tá bom Acho que tá bom, mano A Sherry é terra Dano em área Canopa Vento Tá bem divididinho aqui Quase o stun Fica também Porque ele é Piratão Olha esse batalhão Puta merda É muito inimigo, cara Vamos pra cima Pra cima Pra cima Pra cima deles Meditante Nossa, vamos pra cima, cara Vem aqui com o Danny Vem aqui Beleza Já começa assim Vão ficar estacados aí Vão tomar dano Aqui é na ignorância Vai tomar, ó Ih, caralho Errei Vão tomar dano 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 Ah, eles estão sem MP, não é? Eles estão sem... Sem Ministério Público. Boa, Sistina. Vamos pra cima. Personagem topzera, mano. Ah, 83. Não acerta, né? Continua atacando. Avança e ataca. Isso aqui tá mais fácil que o anterior, galera. Era pra estar mais difícil, não era? Se a gente seguir o padrão de dificuldade que o jogo tem. Com esses negócios de cenário, de subir, de descer. Avança e ataca. Avança e ataca. Avança e ataca. Ai, vambora Dar um dano em área aqui Vai pegar todo mundo lá em cima Nossa, vai dar um dano fudido Toma Tem que ser assim, mano Aproveitar as oportunidades Nossa, vai ser que ela fosse cair Beleza, vou acabar com esse maluco aqui Hum, cura a menina que apanhou Coitada Vou matar esse cara aqui, mano Major Hill nível 1 Tadinho Tadinho A curinha dele, galera Vamos pegar o dano aqui Eles querem ver o massacre, galera Olha o massacre agora O que vai acontecer aqui Eu queria acertar mais inimigos Mas eu não vou Acho que eu vou acertar todo mundo Que se foda Até o meu aliado ali Toma Deu crítico ainda, mano Vai, acerta o D.Volder, seu otário Ah, um espadachinho É um swordmaster Vamos lá Raios Toma Nossa, tá muito mais fácil essa luta aqui, hein Mara que ninguém seja derrubado do cenário E eu preciso calar a minha boca Vou ficar muito triste Beleza Boa, Aricelle Por isso que eu adoro o arqueiro O arqueiro, ele não é muito forte O arqueiro, ele é tipo Vamos ter um arqueiro A função dele é essa Acertar os caras Ele não tem a função De ser o personagem mais poderoso Nem de ser o mais O mais duradouro Ele só vai fazer o que a gente precisa Que é acerte os outros Vamos tacar magia Nos nosso amigo aqui Foda-se Pronto Levamos um junto Pronto A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, galera Aquele é o último Ah, esse é o último É o último Seguinte Vocês acharam que eu ia encerrar por aqui Eu nãoこんな encerrar não, mano VAMBORA Dá pra levar mais dois personagens Maravilha Nossa, não dá pra saber o que vai acontecer Devold não vai Você vai Nosso dragão Cara, será que vai ter dragão? Será que vai ter fera? Eu tô em dúvida aqui, mas eu vou levar o dragão mesmo assim Dá pra levar mais dois Eu vou levar mais um healer Deixa eu ver se a Cornélia tá com as skills certas Resorcismo Resurrect, Major Heal Vai você, Cornélia E vou levar o Lindy Pra dar uns tirão Pra fazer uns tal, tal Vambora Ah, Twix, Heaven and Earth Vão ter os traidores aqui Os Cavaleiros Negros Traidores Ah, você certamente levou um tempo, hein Vocês, Cavaleiros de Lodis Tem um raro, o raro A rara Eita porra, tá pra não sair O raro O raro dom do voo Uma habilidade muito útil para covardes Você vai se arrepender dessas palavras O Cavaleiro sabe como luta suas batalhas Calma, Martin Vá para Barbas Deixa este aqui comigo De novo, o Martin vai embora Sorte sua, garoto Ele de novo foi embora, o Martin Beleza, então Então eu não vou matar o Barbas aqui De novo não Você vai enfrentar a mim, Denim Vamos acabar com isso Beleza, Andorras O Andorras tem um visual bacana, né É um guerreiro Um guerreiro Um guerreiro Que luta com punho É um guerreiro punheteiro Tô brincando Ai, ai Carai, vambora Vamos se mover um pouco pra cá Boa, Meditate Maravilha, já começou Já vai começar, galera Ó Vai começar a porradaria já, ó Na real, não vou nem usar Vamos ficar aqui Vamos esperar juntar os caras Que eles vêm pra frente Eles são idiotas, ó Eles juntam um no outro A gente usa Boa, Sistina Vamos vim pra cá com a Sistina Vamos subir primeiro com a Sistina A Zeustan E o nosso Dragun Pra gente farmar dano Primeiro Bater nesse mato aqui Pronto Pro personagem poder pisar junto aqui Na real, vamos vim pra cá Não dá pra acertar ninguém nessa porra Vamos acertar o vaso, então Pronto, quebra o vaso ali Pra dar espaço Pra gente passar Porque senão a gente tá fodido Como é que passa aqui Nesse lugar aqui Beleza, Donald Donald não ativou porra nenhuma, mano Ó o outro também Que não ativa nada Filho da mãe Vamos vim pra cá Vamos pegar o negócio de Dano mágico Canopus pode vir pra cá, né Vamos lá Não vou bater em nenhum Porque eles vão tacar pedra em mim Não quero tomar pedrada Aí os inimigos vão vir pra cima agora Por causa do Canopus Que a gente fez ele vir pra cá Todo mundo com o Meditate ativado A gente vai apanhar, galera Vamos lá Nosso pirata Ó, dá pra acertar o maluco Toma Aí esse cara Ainda bem que a gente trouxe o Lindy Eu não quero pegar isso aqui Vou pegar, vai Vou pegar porque o Cornel Dá dano mágico Com a habilidade elétrica Talvez seja útil Ó os inimigos Como é que vem, mano Posso petrificar o Grandão aqui Vou petrificar ele Pra ele não usar O Rampart Aura em mim Pra eu não me ferrar Pura 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 o Canopinho Pronto A gente tá a salvo Por enquanto Estamos a salvo, pessoal Mas a gente tá Correndo risco De morrer aqui Nesse lugar Vamos pegar isso aqui Pronto Vamos dar Boom of Speed No Cornel Boom of Swiftness Pronto Beleza Agora eu vim pra cá Com o Mago aqui 42% Vamos dar Paralisia Nesses dois aqui Vai Pegou nos dois Maravilha O chefão Já começa com paralisia Já Thunderflare Não dá dano Perfeito Tamo aqui Toma, dragão Otário Rampart Aura Não vai deixar O dragão Passar Aniquilação Meu irmão Essas habilidades De fogo Aí, cara Não seja Assim, não Não vai deixar Ah, no próximo turno a gente ataca, vai. Será que se eu for lá pra cima com o Canopus eu vou morrer? Vamos lá. Vamos forçar o inimigo a usar alguma coisa na gente. Pronto. Talvez essa seja a melhor opção. Aê, tomou stun, otário. Beleza, você não tem stun. Atirou o debuff do cara. Ok. Não foi ruim não. Olha que legal. O Canopus se deu bem aqui. Vamos pegar esse buff aqui de skill trigger pra gente poder ativar a cura toda hora. Tá, daqui eu consigo acertar o golem. Consigo. Consigo acertar todo mundo aqui, mano. Mas eu vou acertar o golem. Nossa, tomei pedrada. Lembrando que é só matar o Andorras que acaba, né? Paralho. Ai, caralho. Caralho. Vou dar dano em área lá. Vou dar dano em área lá. Toma, filha da puta. Será que eu consigo fazer eles matarem o Canopus toda hora? Ou seria muita crueldade? Vamos curar o Azelstam. Pronto. Acho que seria muito errado, né? Não, golem. Não, golem. Não. Tá, vai ter gente aqui que só não vai andar agora, né? Por causa desse maldito golem. Cura todo mundo, vai. Vamos dar speed para o Denny agora. Pronto. Vamos manter os caras com buff aqui, sei lá. Acho que eu consigo acertar alguém ali em cima. Uma porra do golem tá na minha frente, cara. Caraca, mano. Olha essa merda, galera. Vou ter que voltar pra cá. O golem tá na nossa frente aqui, ó. Não dá dano. Mano, o golem tá ferrando a gente, velho. O golem acabou com a gente aqui. Vamos lá, Dragon Slayer. Vamos dar um dano bom aqui. Pronto. 1.500. Tomou. Boa. Meditate ativou. Ah, o Canopus tá ali em cima, mas toma fogo. Toma meteoro, otário. Já morreu um. Fica todo mundo aí em cima, vai. Vejo o Rio nível 1. 1. 2. A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho Toma dragão Você foi bem até aqui Essa guerra fez você um herói E eu não peguei a espada Pra me tornar nada Talvez, talvez, talvez sim Talvez não De fato talvez tenha sido ideia do duque Homens como ele Fazem uso de heróis Eu tenho certeza que você entende Os pequenos vão te servir assim que... Os pequenos serviram você depois que o Duque morreu, afinal de contas. Quer dizer, o título serviu você. Ahn... Eu não tô nem aí... Eu discordo de você. Eu nunca quis poder. E ainda aqui você está. Um homem com poder. Como um herói, você liderou o seu exército. E agora precisa cumprir os desejos dele e se tornar o próximo rei da dinastia. Não sou eu que... Não é com quem eu compartilho sangue. Não sou eu que... Não sou eu que tenho sangue dele. Ah, ele tá falando da irmã dele no caso. Agora venha, nos derrote e... E clame Valéria como sua. Ele quer que a gente tome Valéria, mano. Beleza, bate na cistina. Quase matou a menina, coitada. Irmão. Ahn... Ah, o healer ali, ó. Eu vou ressaltar o Canopus e vou comer o rabo dele. Cara, o que que eu faço aqui, sinceramente? Essa rampart aura do bicho ali, não me deixa andar. É foda. Vou dar dano em você. Eles acham que o Danny faz o que faz porque ele quer ser um rei. Quer dominar... Não, matou o dragão. Pariu o dragão, matou ele. Tá, vamos bater no... Vamos ressaltar o Canopus. É a melhor coisa que a gente faz aqui, vai. E aí a gente pode matar o healer do cara junto por trás aqui. Eita porra! Você se gaba de estar no lugar de Gilbar? Você finge que era um escravo... Você finge que é um escravo pra proteger seu povo? O povo que Lodges mantém refém? É você quem se misturou com gente estranha. Sua culpa sobre Gilbar de... Sua culpa sobre Gilbar de... Atrapalha seus pensamentos. Você... Você pretende dizer que você se aliou a... A Lodges de coração quente? Sim, eu fiz. Eu não importo nem um pouquinho com a minha terra natal. Eu não tenho nada... Eu não penso nada do meu povo. E a fortuna que a casa... Que a nossa casa real tinha... Já tava decaindo por dentro. Escravidão é uma recompensa digna para o povo de Nildami. Apodrecido até o núcleo. Você é um tolo. Eu olho pra você e eu vejo Gilbar de... Então... Então você não deveria ter problema nenhum em lutar comigo, não é? Caralho, mano! Porra, Canopus. Tá bom, vou me curar agora, né? Auto-Skill. Próximo turno a gente vai matar quem tiver aqui. Tremendo shot. É chato pra caralho esse bicho aí. Nossa senhora, cara! Tá, vamos lá. Não dá dano aqui. Nossa, não matou, cara. Faltou um inimigo. Vamos ressuscitar. Não dá pra ressuscitar a mulher aqui, não? Acho que dá, hein? Pronto, ressuscita ela aqui. Boa, Sistina. Vai vir com bastante vida. GG, mano. Meditate ativou tudo. Aí sim, hein? Concentration, fodeu. É isso. O destino dela é fazer isso aqui. Nossa, que habilidade é essa? Habilidade nova? Nossa, que habilidade é essa que eu ganhei, mano, com ela. Vamos vir aqui. Ah, não vai dar dano nele. Ele é boss, né? Boss não toma dano. Vai tomar high, então. No high, deu bastante dano nele. Cura em área todo mundo. Cara, 200 é muito pouco. Vamos usar a poção aqui nela. Pronto. Chega de focar essa mulher, pelo amor de Deus. Foca em outro. Deus brutos. Vamos vir aqui. Dá pra acertar ele. Não dá pra acertar ninguém, mano. Vou ter que acertar o boleyn aqui. Vamos lá. Toma. Retrificar não funciona aqui. E se eu der... Vamos dar um dano aqui, vai. Não matou. Caralho, mano. Que chato. Vamos vir pra cá com o mago, então. Que a gente vai subir aqui. Irmão. Caralho. O dano que ele deu, cara. E a ignorância, cara. É muito dano, cara. Pronto. Toma a Mantis Strike aí. Esse golem tem que morrer, cara. A gente tem que bater nele. Não tem escolha. Tem que bater o golem. Boa. Ele bateu na gente. Maravilha. Se eu soubesse o que ia ter nesse mapa aqui, coisa que o jogo não me deixou ver, o jogo só me colocou aqui, eu pegava uns feitiços mais fortes. Vou bater nele. Pegava uns feitiços mais fortes, umas habilidades melhores, sei lá. Oitenta e um. Toma. Mano. Não mata a Sistina de novo não, desgraçado. Não mata a Sistina de novo não, desgraçado. Vamos bater nele. Bom, que vai tomar uma sarrafada agora. Toma. Major Hill em geral. GG. Tá dando certo, galera. O dano que o desgraçado deu na gente, a gente já conterou já. Cura o Danny. Pronto. Beleza. Alguém aqui. Duzentão. Pronto. Já use... Aí! Morreu. Morra. A morte veio muito cedo. Aonde está Barbas, Marte? E aonde eles foram? Para a tumba de Dor Galua. Ambos estão lá. Você encontrou a tumba? Aonde? Diga. A tumba? Ah, embaixo dos jardins. Essa torre é o marco da tumba. Mas você já chegou tarde. Barbas vai abrir o selo agora. Mas ele não pode abrir sem Katia. Não. Ele tem a espada Zenobiana. Então eu não tenho muito tempo. Espere, Danny. Escute. Os Nil Dami pereceram igual a essas terras. Nosso povo falhou em ser um só. É só questão de tempo até que Lodis invada. Você precisa fazer Valéria forte como uma roxa. Que isso, mano? Caramba, mano. Filho da mãe. Cara, ele está certo. Caramba. Sem usar chariote tarot, fizemos tudinho. Rapaz. Meu Deus do céu. Bom, galera. Agora é Heart of the Gardens, né? É o final do jogo aqui. Eu vou salvar o jogo. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado por terem assistido, galera. Eu só estou fazendo isso porque vocês estão assistindo, tá? Não se esqueçam de comentar, dar like e compartilhar, se possível, tá? Obrigado aí. Falou.